Calma aí, ó, o Zordon tá dizendo o que, ó? Ah, o Zordon antes tá dizendo pra você falar Pimba, que tá todo mundo pedindo pra você falar Pimba. Pimba na televisão aí, ó. Pimba na TV! O Pimba chegou na TV, hein, David? Tá aí. Que coisa! Tá aí, então. É o que? É um bordão, o seu Pimba? É, é um bordão do segundo canal, no caso, que agora ocupou tudo agora. Ficou falando pra falar o Pimbo o dia inteiro. Caiu no gosto da galera. Sim. Que maravilha. Olha, essas coisas, é que assim, não, essas coisas saem sozinho, entendeu? Esses memes, eu vou falando, as coisas vão acontecer. É, então, eu também sou narrador e, na verdade, narrador é o meu ofício principal. Eu que agora virei apresentador há pouco tempo. Mas, então, narradores sempre têm bordões e jargões e tal. O pessoal sempre pergunta pra mim, pô, cara, você fica programando isso? Você pensou nesse bordão? Eu falei, cara, nenhum dos meus bordões que de fato pegaram, que a galera gosta e que eu continuo usando, seja na NFL, no MMA, no futebol, no esportes agora também, nenhum deles eu premeditei, eu pensei e tal. Algo que eu comecei a falar realmente durante as transmissões e pegou, né? É, assim, é o caso do Pimba aí. Sim, assim, eu nunca vi funcionar. Tipo, não, eu vou inventar um negócio e nunca vi isso dar certo. É, quando não é natural, não é verdadeiro, eu acho que não pega também. Com certeza, né? É um negócio que, eu acho que isso que é legal, né, cara? É verdade. Obrigado. Obrigado.